Faça parte do Sócio Torcedor! Hoje tem que ser um merecimento da nossa classificação, o primeiro passo que a gente vem buscar aqui é classificação, depois a gente vai buscar passo a passo, agora lá dentro, o cara tem que cantar de novo velho! Os caras deles, talvez hoje pra eles é o jogo que pode dar a classificação pra eles, o nosso não, o nosso é o jogo que dá a classificação! Bora, 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 bora! A MIMANDA A MIMANDA A MIMANDA A MIMANDA A MIMANDA Aplausos 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 Estão atacando, eles saibem aí Estão atacando, eles saibem aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.